Temos aqui duas situações, eu posso comprar 3 abacaxi ao custo de R$10,00, ou então 1 kg de abacaxi ao custo de R$8,00. Sabendo que o peso médio de cada abacaxi é 400 gramas, pergunta, qual das ofertas é mais vantajosa? Deixe o resultado que vocês encontrarem na descrição do vídeo, que eu comentarei.